Esta bicicleta pode ser um símbolo de como o trânsito está perigoso. O atropelamento de Gilbran Costa chocou quem viu o vídeo. A motorista fugiu sem prestar socorro. Sim, o procedimento está em curso. A autora do delito, a investigada melhor dizendo, se apresentou na delegacia e exerceu o direito ao silêncio. Belo Horizonte tem investido em estrutura para incentivar a troca de carros por bicicletas. Mas ainda é pouco. Nós precisamos evoluir muito ainda na infraestrutura e no respeito à própria ciclovia. Dados da BH Trans mostram que as medidas de segurança têm dado certo. Em 2018, houve redução de 4% no número de vítimas fatais comparado com o ano anterior e de 60% quando analisado na última década. Sem Belo Horizonte, o número de acidentes com ciclistas tem diminuído. No estado, eles podem aumentar. De acordo com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, no ano passado foram registrados 4.086 acidentes com vítimas envolvendo ciclistas. Só no primeiro semestre deste ano, já foram 2.055. A integração das bicicletas ao sistema viário de BH é fundamental para o desenvolvimento urbano. Mas para isso é necessário que os motoristas façam a parte deles. Os conflitos estão aumentando, porque tem mais ciclistas com mais veículos. Então, a probabilidade de conflito aumenta e, consequentemente, o número de acidentes aumenta.